O que? Daqui não sai nada de erro, esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondida por eu que não tem muito gabarito, quer mandar suas perguntinhas? Links aqui na descrição, entra aí e deixa uma pergunta para participar do SBS, vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas. Vamos lá, começar com a pergunta aqui do Gabriel 22, o diamante é o objeto mais resistente encontrado na natureza, ele ocorre quando o carbono sofre influência de uma alta pressão e temperatura abaixo da crosta terrestre, sabendo que todos os seres vivos são constituídos por carbono e os lunarianos produzem chamas no interior de seus corpos, será que essa raça quando está com a chama acesa consegue aquecer as células de carbono em seu corpo e assim imitar a durabilidade de um diamante? Isto até lembra a fala do Dasbonis perguntando se o Zoro cortaria diamante e agora ele pode literalmente ter cortado, rapaz que pergunta hein, olha só, apesar da sua explicação ela ter sentido quanto a criação do diamante, eu acho que os lunarianos pelo menos não vai ser explicado dessa forma e sim de que eles são uma raça alienígena e que tem um biotipo diferente, uma genética diferente que permite que eles alterem a densidade do seu corpo E não a toa temos o Sanji que parece ter sangue lunariano e por isso ele tem essa durabilidade no seu corpo, o seu exoesqueleto, acho que essa seria a palavra Então assim, podemos tirar uma analogia assim do diamante sendo aquecido? Podemos, mas não tem nada na série que indica que altere a composição corporal dessa forma, que é apenas um poder mágico, uma licença poética do autor inserida para essa raça misteriosa Vamos lá, Eduardo Alves, tem uma teoria em relação a Insamar e sobre suas aparições, se o que vemos realmente seria o estado atual em que o corpo de Insamar se encontra Devido ao seu embate com o antigo usuário da Yami Yami, considerando ser o Zebek, que podia ter esse fruto desperto e por algum motivo que ainda não sabemos Zebek usou esse poder para Insamar não ser reconhecido publicamente, somente pelo Gorosei, escondendo sua aparência real e tirando o sonho dele de ser rei legítimo Forçando-o a governar ocultamente diante de outros Ele tem a silhueta, a silhueta no mina Olha, a fruta da escuridão não funciona, não entendi, como é que você vai deixar uma pessoa, uma silhueta andando vivo? Ou é uma fruta que faz isso, porque o Oda adora a silhueta, mas a fruta da escuridão não funciona dessa forma, de tornar a pessoa uma sombra Até vemos ali realmente as suas roupas, tem uma coroinha, é uma pessoa totalmente vestida naquela parte Não o poder de uma Akuma no Mi, até porque se fosse, veríamos as sombras em movimento, algo bem parecido com o que já vimos da escuridão da Yami Yami no Mi Ainda assim, adorei que você colocou o Zebek do nada Não dá para descartar algumas coisas, mas eu não acho que Insamar seja uma silhueta ambulante Hanael Aiko, durante a luta do Zoro e King temos um flashback onde vemos o Kouzaburu que diz que não existe espadas amaldiçoadas Elas são perigosas porque elas cumprem o seu propósito de arma mortal, cortar e matar Sendo assim, por que diabos do Tenguema Hitetsu tinha tanto medo da suposta maldição da Nidai Kitetsu? Ele não é só um ferreiro que já forjou espadas renomadas como a Amenohabakiri, como também forjou a espada Kitetsu e a Sandai Kitetsu Além de parecer que sua família foi responsável por forjar espadas Kitetsu ao longo das gerações Hitetsu como o ferreiro não deveria saber sobre a real natureza das espadas? Ou as Kitetsus tem de fato alguma maldição? Algo a mais porque quando o Luffy pegou a Nidai Kitetsu ele foi alertado de que a espada tinha uma história em particular E isso é verdade, espadas amaldiçoadas não existem e elas cumprem o seu propósito, matar e cortar Só que essa coisa da maldição e se ela ronda essas espadas, porque algumas espadas são perigosas demais pra se controlar As espadas elas possuem entre aspas espíritos próprios que os ferreiros colocam, como se elas tivessem quase vida É só ver Ema, o Zoro usou Ema a primeira vez, começou a drena totalmente o haki dele Ele demorou pra conseguir entender o que a espada queria, como ela funcionava Até ele descobrir que ele tinha que realmente liberar o que a espada pedia, que era soltar todo o seu haki pra conseguir usar ela Ele poderia ter morrido realmente em combate durante o uso da Ema, tá bom? E é por isso que a outra Kitetsu como a Nidai que o Luffy pegou, corre-se esse risco O Luffy ele não sabia o real perigo e o que essa espada queria, até porque ele não segue o caminho da espada Ou ele poderia ser um espadachim iniciante, pegar uma espada dessa e acabar não entendendo o funcionamento, o espírito da espada que ela busca E acabar se matando, por isso que elas cortam tudo, beleza? Vamos lá, Guilherme Pedroso E se na realidade o Dragon for genro do Garp e receber o nome da família Monkey D por ter se casado com sua filha? Ou Dragon, na verdade, ser filho de Rox de Zbeck e o Garp ter adotado ele depois do incidente de God Valley? Aí no caso seria então Rox de Luffy, o Luffy seria neto do Rox de Zbeck Qual que é o problema nessa teoria? É uma teoria que eu já li, já vi umas pessoas comentando Mas o Garp adotar um Dragon com 16 anos não é muito aceitável Ele não fez isso com o Kobe, ele não fez isso com a Okji Ele pegou o Ace a um pedido do Rod Agora ele adotar o Dragon, porque no incidente de God Valley ele teria 16 anos E chamar ele de filho, colocar o nome Monkey dele apenas pra essa alteração O Ace não teve nenhuma alteração no seu nome O Ace não virou Monkey de Ace, entendeu? Então eu acho que essa teoria vai por água abaixo quando você para pra pensar um pouquinho sobre isso Do Luffy ser Rox de Luffy porque o seu pai é na verdade filho do próprio Zbeck Eu acho que não, acho que eles são realmente uma família composta, a família Monkey Agora se você quiser falar sobre a mãe do Luffy Aí podemos talvez ir pra alguma outra família nomeada dos D Que pode acabar sendo a família dos Rocks, por que não? Pode acabar sendo, tá bom? Mas eu acho que no geral o Dragon, o Garp e o Luffy são sim Monkeys Não herdaram nada dos Rocks, pelo menos por enquanto Cleber e Fernando, por que obras de Naoki Urazao, apesar de serem antigas, não são tão aclamadas? Só queria um anime de 20th Century Boys, minha série favorita, 20th Century Boys Até tatuei o nome desse mangá, porque afinal sou um garoto do século XX Naoki Urazao é um dos meus autores favoritos Se você não conhece, vai ler, mas ele escreveu Monster, 20th Century Boys, Pluto E são seinen, tá galera? São séries mais voltadas pro público adulto E eu acho ele fantástico, ele consegue criar mistérios, suspense É um escritor de mão cheia, eu adoro, é um dos meus autores favoritos Por que não é tão aclamado? Porque infelizmente, vamos pegar aqui o Brasil, né? Não vou falar outros países porque eu não tenho conhecimento O que faz sucesso, geralmente é voltado para o público jovem One Piece, Boku no Hero, Bleach São séries voltadas pro público, eu sei que você é velho já Tá aí com 40 anos, tá vendo anime Mas é assim que funciona Eles trazem geralmente o embalado pro público jovem E a gente, como não tem outra opção, pô, vamos assistir, vamos se divertir, vamos entrar junto Eu já conversei uma vez com o diretor de lançamentos da Panini Que lança algumas obras do Urasal aqui Ele disse que Monster não vendia quase nada Eles lançaram agora uma nova versão, 3 em 1, que parece que foi bem Mas o público não tinha o interesse de forma geral Até porque não conhecem E por quê? Porque é seinen, galera É muito difícil de ter uma animação Monster possui, tá? Eu recomendo, se você quiser, gosta de ver mais o anime do que ler o mangá Monster tem uma animação Mas de modo geral, no Japão, os seinen não recebem animes Eles preferem os live actions Porque, como eu disse, é pro público adulto Então eles vão pros live actions Os filmes, ou séries, nos doramas E isso acaba afastando um pouco o público Simplesmente porque eles não conhecem Então fica a minha indicação Leiam aí Naoki Urasal Todas as obras dele são fantásticas 20th Century Boys é a minha favorita Mas eu acho que a mais mainstream dele, sem dúvida É Monster Tiago Hayden DSN Agora que o Gon se tornou um aprimorador puro Ele ainda poderá usar o papel do seu John Junkin? Ele pode Ele ainda pode Seguir aquela linha de redução na escala do NEM Então um aprimorador 100% Aí as outras 80% 60% 40% não Porque especialista não chega Então ele vai ter 80% ainda de efetividade no uso da emissão Mas como ele tá um aprimorador puro agora Ele deveria focar nisso pra alcançar o poder do Gon adulto Eu acho que o Gon adulto quebrou alguma coisa ali no Gon jovem Quebrou um limitador Ele vai acabar voltando no Gon adulto de alguma forma E controlando esse poder Seria bem interessante, né? Mas ele pode sim Tá bom? Pensem naquela escalinha de 100%, 80% 60% no uso da escala do NEM Anime Cosmic Até onde a personalidade do Luffy foi afetada pela fruta Ela é afetada quando ele usa o despertar Quando o Nika vem à tona E o Luffy ele não consegue parar de rir Ele rir de tudo Ele acha tudo engraçado Então é isso que a Zoan acaba afetando No seu despertar É muito inteligente o Oda ter escolhido a fruta de Nika Como uma Zoan Onde se torna um personagem mega engraçado Que acha tudo engraçado Porque você pega outras Zoans São perigosas pra se ter um despertar Os carcereiros de Impedal que perdem o controle totalmente O Kaido que não mostrou o seu despertar Por quê? Porque o Kaido também acabaria entrando em um frenese O dragão assumiria E acaba tendo essa dificuldade de se controlar o despertar Pra fruta do Luffy é fenomenal Afinal é uma fruta do humano E de uma divindade que acha tudo engraçado Então a personalidade do Luffy Ela permanece a mesma Só que quando ele usa o seu despertar O Gear 5 Nika acaba florando E o Luffy que já era bobo Acaba ficando mais bobo ainda Tá bom? Vamos lá O Otton Oliveira A energia que o Vegapunk busca seria a eletricidade Visto que no tempo atual o governo mundial usa a força humana Pra mover as esteiras rolantes de Mary Joes Será que a eletricidade ainda seria inexistente? Seria a deixa pra o Enel aparecer Galera que é o Enel de volta né Eu acho que o Vegapunk ele realmente busca algo ligado ao Sol Como ele próprio diz Um Sol que pode alimentar tudo Uma energia solar se pudermos colocar assim Eu gosto de voltar isso nessas origens de outras séries ali dos anos 80 Que eu acho que o Oda acabou se inspirando Não dá pra descartar de ser a eletricidade Visto que quando o Enel ativou a Maxine A sua arca O Soap e a Nami eles ficaram bem espantados De como uma nave né Como um barco daquele conseguia funcionar daquele jeito De uma forma autônoma Tudo por conta da eletricidade O Enel também acionou todos os dispositivos Lá da lua naquelas ruínas que ele encontrou Então a eletricidade sem dúvidas é uma fonte de energia E tanto que poderia ser utilizada pelo Vegapunk Só que ele já deve ter um conhecimento sobre isso Até porque temos o eletro dos Minks Eu não acho que seria uma coisa totalmente desconhecida para o Vegapunk Tem o Edson né Lembra que tem o Edson Vegapunk O Edson é responsável por criar as lâmpadas Mexeu com a eletricidade Uma das grandes referências Talvez não seja a toa que esse nome está ali Porém eu aposto que é algo relacionado ao Sol A energia solar em si E por isso Nick é chamado Deus do Sol Porque talvez fosse essa divindade que controlava essa fonte de energia Que poderia abastecer todas as máquinas tecnológicas Sabemos que o gigante da ilha de Egghead foi utilizado 200 anos atrás Para atacar Mary Joyce E que ele foi construído provavelmente há 900 anos Se nem o Vegapunk hoje em dia conseguiu colocar para funcionar Quem o fez 200 anos atrás e para qual finalidade? Combustível misterioso é cola Os ancestrais do Frank que fizeram funcionar Por isso que o Vegapunk não descobriu ainda que a cola que faz esse robô andar e se movimentar Seria legal, imagina, ele chega lá, não sei que combustível que usa O Frank, coloca uma colinha aqui, o robô funciona Quem pode ter ligado isso? Os Homens Peixes, visto que escalou a Red Line E foi bem na época que os Homens Peixes também foram aceitos na primeira reverie Talvez eles tenham entregado o robô para eles Só que o robô acabou se acionando Tinha um mecanismo ali para atacar o governo mundial E após essa reverie, os Homens Peixes realmente foram excluídos novamente Não puderam participar até os tempos atuais Quem mais pode se encaixar? Como eu disse até no vídeo do review A Lady Tok, nos seus saltos temporais Ela vem do século perdido com toda certeza Do país, deu ano daquele período Talvez tivesse um conhecimento sobre esse robô Colocou para funcionar, para escapar de qualquer perigo que fosse Pulou no tempo, mas o robô subiu a Red Line novamente e tentou atacar Eu acho que são essas duas figuras mais proeminentes Se você pegar 200 anos atrás O que acontece na linha temporal? Temos os peixes lutadores que chegam em Little Beach Que eu acho que não tem nada a ver Talvez eles fugiram quando o robô foi ativado, beleza Temos o St. Breeze, que é o navio de exploração que desapareceu Que foi parar lá na Ilha do Céu e foi condenado à execução E ficou 200 anos vagando até a nuvem se dissolver E temos a participação dos Homens Peixes na reverie Desses três pontos, o mais importante Eu acho que os Homens Peixes podem ter alguma conexão referente a isso É preciso lembrar que Poseidon volta em cada nova princesa Não sabemos de quanto em quanto tempo isso acontece Talvez outros Poseidons possam ter existido do período da original Ali com Joy Boy até Xirahox agora Pode ter alguma conexão relacionada a isso Muitas perguntas aqui sobre a possibilidade do retorno do Enel Ainda mais agora com Vegapunk, Energia Todas essas coisas sendo mencionadas Ele pode acabar voltando pra trama? Eu acho que ele pode acabar sendo relevante sim Visto que a Lua, a sua história de capa É a mais importante de toda a série Oda gastou muito tempo escrevendo essa história de capa do Enel E fez revelações até que bombásticas Que nem apareceram na história ainda Ainda mais que já foram colocadas ali nas entrelinhas Como o Povo do Céu descendo da Lua Aquelas ruínas antigas Os autômatos Tem muita coisa escondida na Lua O Enel pode voltar? Como ele voltaria? É a grande questão Tem espaço para o Enel agora no meio de Yonkos? Eu acho que não Quem poderia ser um inimigo então pro Enel Caos ele volte? É muito difícil de se colocar Doflamingo Doflamingo seria legal né? A galera também fica perguntando se Doflamingo vai voltar Doflamingo versus Enel E o embate aparecendo Eu acho que ele pode voltar pela relevância do enredo Mas não para ser um vilão ou inimigo que encara o Luffy Pode ser uma coisa como está acontecendo agora com a CP Com o Rob Luthi voltando Não acho que o Luffy vai ter um embate duradouro Como foi com o Kaido contra o Rob Luthi Eu espero na verdade um Pelami 2.0 ali Quando o Luffy só chega e dá um socão nele Pode acabar sobrando para outro personagem Mas tem possibilidades do Enel voltar? Grandíssimas, tem sim E até aquela coisa do rei do mar Que ele falou com o Luffy Que o Luffy contou que existia um rei do oceano E ele acabou se interessando O chamado pro Enel já existe Agora resta saber como ele poderia ser encaixado No contexto atual da história Paulo Antonelli A verdadeira origem das Akumas no B&1 Você quer que eu diga a verdadeira origem? Como diabos eu vou saber a verdadeira origem se não apareceu na obra ainda? A verdadeira eu não posso dizer Mas eu tenho teorias de como essas frutas foram feitas O que sabemos das Akumas no Mi? Que elas alteram o DNA do seu usuário E podem alterar em algum nível também a alma dele Ter uma conexão um pouquinho maior e ainda desconhecida Fornecem poderes Zoan, Paramécia e Logia O nome Zoan e Paramécia pode vir de um protozoário O Protozoan Paramécios Só que também tem uma coisa muito legal Que eu acho que poucos sabem Que os nomes das categorias das frutas Também tem no grego Se você pegar Zoan significa animal em grego Se você pegar Logia significa fala E se você pegar Paramécia significa conto de fadas Legal isso né? Então eu acho que essas frutas Foram realmente uma coisa feita artificialmente Não à toa o Vegapunk conseguiu fazer Uma Akuma no Mi perfeita Quer dizer, só era rosa né? Ele conseguiu replicar a fruta do Momo Onde aparentemente não existe nenhuma falha Quando surgiu a fruta do Momonosuke Pensamos, talvez a fruta não consiga reencarnar Ou talvez não tenha uma forma híbrida Ou a transformação é ativada por medo Mas teorias até interessantes Mas no final não era nada disso É apenas porque é rosa Então parece que o Vegapunk conseguiu replicar a fruta Em sua totalidade E se o Momonosuke morreram Essa é a grande questão A fruta vai reencarnar em outro ponto? O que desencadeia tudo isso? Como essas frutas podem reencarnar? Eu gosto de pensar Quando eu falei no comecinho aqui Sobre uma conexão com a alma das pessoas Por conta disso Que talvez almas foram utilizadas Para se criar essas Akumas no Mi Se não tivéssemos as Paramécias Somente as Zoans e as Loguias Que são os elementos da natureza E os animais Seria até simples de teorizar Que seria uma raça alienígena Que colocou O seu mundo estava acabando Pegou cada um dos seus elementos E colocou em frutas armazenadas E todos os seus animais Numa espécie de arca de Noé Só que a Paramécia chega com fruta da jaqueta Fruta do brinquedo Aí acaba quebrando Mas por que a pessoa Vai colocar uma jaqueta Numa fruta dessa E a fruta reencarna Eu acho que almas foram utilizadas Para se fazer os frutos Dos mais diversos tipos De poderes E esses poderes poderiam ser usados Por duas versões diferentes Uma Por ensamar o governo mundial Usaram isso para vencer a tecnologia Do reino antigo Ou talvez o reino antigo mantinha Todo o seu avanço futurístico Através desses frutos Mas eu ainda acho que existe algo mais Sombrio por trás da criação Como almas humanas Pessoas sendo realmente sacrificadas Uma coisa meio pedra filosofal De Fullmetal Alchemist Então a origem das Akumas no Mi Pode remontar até muito mais longe Do que isso Há 5 mil anos atrás Quando a árvore do conhecimento de Ohara Foi plantada E eu acho que essas frutas Também são muito mais antigas Do que o século perdido Elas podem ter vindo De uma outra era Ensamar pode ser até mais antigo Do que isso Se for realmente Uma divindade Ou for imortal E é isso Bastante perguntas Eu espero que vocês tenham gostado Ser divertido Aumentou o QI Virou o Brain Man Então missão concluída Curtiu esse vídeo Deixem um like E obviamente Deixem a sua pergunta Que uma hora ela aparece aqui É isso meus amigos Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti